Olá, gente! Agora tá batendo sol aqui, a gente vai ficar com esse brilho, com essa luminosidade, vai passar a luz melhor, você nem precisa ligar os holofotes, nós vamos brilhar. Então, gente, olha só, pela primeira vez eu vou fazer, vou tentar fazer, porque eu nunca fiz, e é um pedido para fazer pedrinhas sanitárias. Eu confesso que eu tenho muito medo de fazer isso, porque as minhas filhas, quando eu coloco no banheiro, essas que eu compro no mercado, elas sentem queimação, alergia, são alérgicas. Então, a gente pode fazer tanto dessa que a gente coloca aqui no saquinho, ou aquela que a gente faz um furinho no meio e encaixa, tá? Hoje eu quero fazer de saquinho, porque eu gosto mais, e eu tenho mais que eu vou guardando, esterilizo, tá? Eu tava me preparando para o momento certo. Só que eu vou fazer no liquidificador, porque eu tenho que derreter essa barra aqui, e eu vou fazer essa barra aqui, esta barra aqui, tá, gente? Da mesma marca que eu comprei, ela é branqueadora, tem poder branqueador, tá? Tem um alto poder de limpeza, é glicerinado, tá? E Diff também aqui é testado dermatologicamente, então eu creio eu que não vai fazer mal nenhum. Então, combate mal ou dor, então eu pensei, eu não vou levar o fogo, porque eu tenho medo de botar essas coisas no fogo. Se eu fosse levar só isso aqui para derreter, eu tenho medo de acontecer alguma coisa, então eu vou tentar bater no liquidificador, porém, se eu não conseguir, eu vou me arriscar e vou levar ao fogo, tá? Eu espero que vocês estejam enxergando aí, porque eu tô falando... Ah, tá enxergando sim, tá bom? Então eu vou usar 400ml, que já tá aqui, ó, que esse aqui é de 500ml, e vou usar uma barra só de sabão de 200g, tá? Vou colocar no liquidificador, vou bater... Eu acho que não vai ser nem preciso eu bater de duas vezes, assim espero eu, né? Ou eu posso bater de duas vezes, eu acho que é até melhor bater de duas vezes para não me arriscar, né? Como eu não tô muito acostumada, então aqui, ó, mais um desse. Tá colocando isso no liquidificador? Gente, eu tenho mais do que um copo de liquidificador, tá? Essa parte aqui eu tenho, porque eu tenho um liquidificador branco e tem esse preto, tá? E mesmo que eu tivesse fazendo com o outro, não haveria problema nenhum, porque depois eu lavo, isso aqui é sabão, não é nada tóxico, nada disso não. E a gente tem como esterilizar com álcool de cereais ou álcool de setela, certo? Então vamos dar uma pulsada primeiro. A senhora vai me perguntar, André, vai ficar com... Com essas... Esses pedacinhos, ó, vai sim, porque eu tô... Como eu disse a vocês, vamos dizer que isso aqui vai ser o nosso enzima, tá? Bem pequenininho, não afeta em nada, depois que engrossar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, nessa minha bandejinha aqui que eu tenho, tá? Já vou colocar esse aqui, é tudo assim rápido. Vou colocar aqui. Eu amo o sol, mas eu não gosto quando ele vem pra cá, lá da onde eu faço a minha receita. Fico doidinha que a hora passa. Gente, vocês não querem nem viver, eu tô de touca, eu tô de... de progressiva no cabelo. Se eu aparecer, vocês caem duro pra trás. Nem quero ver a minha face. Nem peçam isso hoje, por favor. cor. Então vamos aqui, uma coisa super rápido, ou super rápida. Vamos colocar... Vamos colocar... Gente, ai Andrei, se eu não tiver azul, faz branco, faz sabão de coco, usa pinho... Não importa a cor, não importa o sabão, o que importa é que você vai fazer, tá bom? E a gente não coloque nem um pouquinho de água. Ó... Esse aqui eu vou ter que dar uma mexidinha, porque eu botei... Antes eu tivesse colocado tudo pra bater, né gente? Mas... Como... Tudo meu... Eu... Eu... Eu gravo logo... Eu não faço um teste. Se der errado, dá logo uma vez só. E não gasto material à toa. Pronto, gente. Não posso demorar muito, porque senão a gente tá aqui, a gente vai perder o ponto. Tem uma coisa que eu esqueci, mas eu não vou nem poder colocar ele aqui agora. Só se eu polvilhar e mexer o bicarbonato. Tem uma coisa que eu estou despeitando com pressa, tá assim, sai mal feita, né? Mas se Deus quiser, isso aqui não vai sair mal feita, não. Eu não gosto de esconder, não, gente. Eu falo mesmo. Eu esqueci de botar o bicarbonato. Eu não queria esquecer, pra potencializar ainda mais na limpeza do vaso, além de perfumar, né? Só se eu polvilhar aqui, pegar uma colherzinha pequenininha, eu vou aqui esticar, vai ficar bem fininho, tá? Não vai ficar aquela coisa grossa, não. Então, se eu pegar aqui, vamos ver aqui. Ó, vamos nessa. Era pra gente colocar enquanto estivesse batendo no liquidificador. Mas, como a mamãe aqui esqueceu, não vou nos deixar de colocar, tá? Porque aí potencializa um pouquinho mais. Ó, vai ficar parecendo até que tem umas pedrinhas de enzimas. Algumas coisinhas assim, de enzimas. Não tem problema não, André, não tem problema. Não tem, gente. Vai secar tudo isso aqui. O ideal é que fique despedaçado. Então, o que você tem que fazer? Quando você for fazer, a espátula é melhor. Quando você for fazer, você ao invés de botar assim como eu coloquei, você rala. Dá uma raladinha, tá bom? Dá uma raladinha. A gente arruma aqui, ó. Até que fique. De um jeitinho. Se você não conseguir, a André não tem espátula, a minha colher ruim. Você pega uma faca, tá? Porque não seca logo, tá? Demora um pouquinho pra secar. E você vai ajeitando. Ó, pode pegar a faca, tá? Até ficar, você ver que ficou tudo do mesmo tamanho, pra que você possa cortar. Eu queria fazer numa forma retangular, porque fica até mais fácil pra gente cortar, né? Retangular do que uma redonda. Essa aqui parece mais uma forma de pizza, né? Então, aqui eu vou ajeitando, tá gente? E depois eu volto quando estiver tudo sequinho, tá? Um beijão pra vocês. E eu vou continuar aqui ajeitando pra poder ver se sai direitinho. Beijos. Olá, gente. Nós estamos aqui com o resultado, né? A base da ansiedade, que vocês sabem que eu sou ansiosa, né? Então, aqui as laterais já soltaram, tá? Mas o fundo aqui, ó, gente, ó. Ainda não soltou, não. Tem que esperar soltar. Mas eu sou muito ansiosa, não adianta. Então, eu resolvi cortar pra mostrar a vocês, ó. Ainda falta terminar de secar ainda. Eu vou cortar assim, pra poder soltar. Ó. Tá vendo? Gruda. Então, digamos aqui... Essa parte aqui já passou. Tem que pegar a espátula. Acabei esquecendo de pegar a espátula, a minha espátulazinha. Mas vamos pegar aqui essa partezinha aqui, sem desmanchar, Andréia. Ah, eu sempre desmancho. Mas não tem problema. Aqui. Então, essa é pra gente colocar, ó, que cheiro. Como eu disse a vocês, eu queria colocar numa forminha retangular. Mas as minhas estão todas ocupadas. Vamos ver aqui, acertar direitinho. Vamos ver se vai caber aqui. Vou cortar a pontinha. Fica assim, gente. Meio que fofinha. Porque quando a água bate aqui, aí dissolve e vai dissolvendo totalmente. Então, a gente coloca aqui, ó. E fica assim a nossa pedrinha. A água vai batendo e vai dissolvendo. Mas eu também, eu planejei aqui em fazer, enquanto ela não endurecer, eu puder cortar assim nessa minha ansiedade, da gente também poder fazer com um furo. Porque eu mostrei o vídeo com algumas amigas já. Ela falou, Andréia, eu queria o furo. Então, eu peguei o canudo e tentei. Então, eu fiz assim, ó. Enquanto ainda não estiver endurecido. Depois que estiver endurecido, você não vai conseguir fazer isso aqui que eu tô fazendo. Tá? Você não vai conseguir fazer. Ó. Tá vendo? Com o canudo, você tira. E você vai poder fazer esse outro aqui. Por isso, até que eu quis mostrar a vocês. Não sei de que lado que eu enfio. Isso. Aqui, ó. Aí, a gente pendura lá. Pode fazer quadradinho. Tá? Direitinho. Que eu cortei pessimamente aqui, né gente? Fala sério. Então, a gente coloca lá no banheiro. Eu tenho que levar. Eu vou levar no banheiro da minha mãe. Porque meu vaso não é branco. Meu vaso é cinza. Pra vocês verem como fica perfumado. Quer dizer, vocês não vão poder sentir o cheiro, né? Mas verem que vai soltando. A gente por aqui tá vendo, né? Que tá secando ali ainda. Mas eu tirei pra vocês. Pra vocês poderem ver. Que pode fazer das duas formas. Você vai usar o canudinho. Tá? Depois aqui, você espreme. E vai fazendo. Se você quiser, você vai um a um aqui, ó. Furando. E você não vai perder nada. Ah, André. E esses pedacinhos? Esses pedacinhos, depois que acabar, você vai colocando aqui dentro do saquinho, ó. Esse daqui. Não é isso? Esse aqui acabou. Você tá cortando. É só colocar aqui dentro, ó, gente, ó. É só colocar aqui dentro. A gente não vai perder nada. Esse aqui já vai pro meu banheiro agora. A minha pedrinha acabou mesmo. Coloca lá pra mim, filha. Tá? Então, gente, tá aqui o resultado da nossa pedrinha sanitária. Tá certo? É a minha primeira, ó. Vem aqui na lateral totalmente solta. Mas embaixo ainda não tá. Ainda nem terminou de secar e eu já tô mexendo. Porque eu já sou bobona. E eu queria mostrar uma coisa a vocês. Que as pessoas perguntaram. É... Esse sabor até tá fazendo um... Tá dando um bom retorno. Tá? Ele realmente é bom, gente. Eu vendo ele. Tá? Ó. Ficou bom o sabão que a gente acrescenta somente mais uma... Uma pedra. Mais um ingrediente. Ele é muito bom. Se vocês puderem fazer. Pra quem não pode usar soda cáustica. Pode colocar outro sabão. Ah, mas reclamaram porque eu coloquei meu sabão em pó. Pode colocar outro sabão em pó, gente. Coloquei aquele porque no momento não tinha outro. Porque eu fiz experiências. Então meu sabão em pó acabou. Então, tá? Olha. Bem endurecido. E aí a dona de casa, ó. Vai lavando. E vai aproveitando, tá? Você que tem problema. Tá? Eu vou colocar lá na loja. Tá bom? Então aí eu vou mostrando vocês. Assim que eu puder. Cada receita que eu fizer. Pra que não haja nenhum tipo de problema. Eu fiz também receita da pasta caseira. Com álcool. Eu coloquei online. Eu coloquei ontem. E hoje eu vou estar fazendo com sabão de álcool, tá? É que nós vamos começar agora. E... Mas só que eu quero fazer com as partes que eu corto. Que eu aproveito pra ensinar vocês. A reaproveitar, né? Tudo que a gente corta. Pra não perder nada. Então, por exemplo aqui, ó. Aqui tem um outro secando. Tá? Eu vou fazer com essa parte aqui de cima. Ó. Vê como é que já tá endurecendo. Por dentro fica meio mole ainda. Não tá... Tá em processo de secagem ainda. Então eu vou fazer o sabão. Tá? Pra Suzana. É Suzana. Eu fiz ontem direto. E hoje eu vou fazer com sabão. Esse aqui é o meu sabão de álcool. Que está secando. Tá? Ó. Como é que ele tá? Turinho. E eu vou fazer pra ela com esse aqui. Tá bom, gente? Então ficou um vídeo. Um vídeo. Um final de vídeo. Três em um. As pedrinhas sanitárias. Eu vou ver se eu repito a receita. É... Com outra cor. Ou outro vasilhame. Tá? É... Com ela já endurecida. Pra vocês verem. E vou levar lá no banheiro da minha mãe. Porque o meu banheiro tem... É... O vaso sanitário cinza. Mas se der pra mostrar pra vocês o cinza. Eu vou fazer um teste ali. Aí eu mostro pra vocês. Eu gravo e mostro pra vocês. Pode deixar que eu mostro pra vocês. Mas dá pra gente fazer das duas formas. Ó. Não desmancha nada. Aqui ainda tá em processo de... De secagem ainda. Tá? Eu que sou ansiosa pra mostrar mesmo. E colocar receita. Beijão pra vocês. Tá? Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo dia a vocês. Beijos.